31 de dezembro de 1988 mais de 100 pessoas só pensavam a mesma coisa o desejo de virar o ano quase despedida da década de 1980 a bordo de um dos maiores sonhos de consumo da época que era passar o ano novo no glamuroso batomuxo carioca com os fogos de copacabana ao fundo fogos esses que jamais chegariam a ver eu sou Beto Ribeiro e este é o crime S.A. especial caso comentado vamos aqui Odete vamos aqui já começar 2023 com nosso mantra de toda vez por favor se inscreva curta compartilhe comente liga sininho indica para seus amigos é sempre falo se a gente legal não gostamos de gente chata e Odete aqui manda um feliz ano novo para todo mundo me perguntaram até esse olhinho dela porque são duas cores ficou ficou ela vai alcoolista mais que eu mas ela está super bem enxerga mais que todos nós Odete manda feliz natal feliz natal não feliz ano novo eu estava dormindo eu estava dormindo eu acordei ela fica um pouquinho aqui ou vai dormir te liberto dois mil e vinte e três começando e eu até vim de verde por a gente começar este ano de esperança e trazendo um caso que é um caso criminal mas é uma grande tragédia e uma tragédia que todo mundo que estava ali vivo já em 1988 se lembra até hoje independente se já tinha idade para registrar coisas você já vai lembrar sempre qualquer barco você vai lembrar do batomuxo tudo aconteceu dia 31 de dezembro de 1988 uma década muito estranha década de 1980 naquele período ainda estávamos em guerra fria o muro de berlim ainda não tinha caído mas a rússia começava a fazer movimentos para se aproximar a união soviética fazia movimentos para se aproximar do mundo capitalista vale tudo a novela vale tudo ainda estava passando é da de uma semana depois ou dez dias depois seria o último episódio descobriríamos quem matou o derch hoitman não esta o derch hoitman porque essa daqui ninguém mata porque ela não é má ela é boazinha quem vê a novela sabe que o derch hoitman nem morre para ser má fera radical a novela fera radical para mim as duas três melhores novelas são para radical breg chique e vale tudo elas são muito próximas se não me engano até breg chique era da quiliano também e fera radical novela como a luma der e ara amaral tinha acabado de terminar fazia também tinha terminado ali no começo de dezembro estou falando essa novela porque uma das pessoas uma das vítimas e talvez a maior que todo toda tragédia tem a sua porta bandeira e a porta bandeira dessa tragédia é a atriz e ara amaral vou falar dela depois era um contexto muito diferente o rio de janeiro era um capital efervescente de modas e modismos ainda mais com a globo ali a globo era quem ditava tudo então você tinha aquela coisa hype do rio de janeiro ano novo você passava o ano novo assistindo a globo assistindo aos fogos de copacabana assistindo a contagem dez nove oito sete seis eram sempre todas as pessoas estavam com a tv ligadas na globo porque ali eles transmitiam a chegada do ano novo a chegada daquele mil novecentos e oitenta e nove e de repente tudo foi parado eu lembro perfeitamente de já tínhamos todos brindado lá eu tudo mais e de repente entre um plantão e plantão da globo acho que até hoje deve ser uma não vejo mas aquela musiquinha que ele tanto da naquela música que o impacto aquela vinheta chegando era sempre a mensageira de péssimas notícias e não foi diferente ali todo mundo parou seu ano novo foi estagnado principalmente quem estava assistindo a tv eu acho que quem estava em copacabana em si ou em festas foi impactado um pouco depois mas quem estava fazendo o rito de passagem como maior parte dos brasileiros é que não tinham nós não tínhamos gente a gente não tinha outra outra possibilidade e era legal também você passava no sítio família você via um pouco do mar também via o rio de janeiro e via os fogos e só que ali foi foi totalmente exterminado naquele momento porque entra o plantão da globo e fala o barco batomuche no rio de janeiro afunda e eu lembro que eu tava eu não conhecia eu não sabia que era batomuche mas a minha tia a minha tia bete morava no rio e eles tinham acabado de mudar para são paulo e ela fala meu deus batomuche batomuche e ela me conta é o barco mais chique do rio de janeiro todo mundo vai no no restaurante que eu vou falar dele e não pode ser batomuche a como titanic em 1912 afundou o romantismo eu digo que batomuche afundou o momento glorioso carioca outro ponto de 88 a gente tinha feito a nova constituição brasileira nasci 1988 também mas aquele batomuche ele era o afundava ali todo o glamour principalmente o glamour carioca que era o grande glamour brasileiro e ia embora porque ali afundou tudo afundou porque quando batomuche afunda ele revela na sua mais primeira no seu raso do raso ele vai para o fundo do mar mas ali em cima fica o que era o brasil principalmente essa parte de jeitinho brasileiro de tudo a gente conseguir como dinheirinho aqui dinheirinho ali a gente está com deus deus está com a gente a sorte a gente não deixa passar não pensa assim você está sendo negativo e o batomuche é a representação máxima do que nós vivíamos uma vez que é uma tragédia que não precisava acontecer e por que eu digo isso tragédias podem acontecer desde que você tenha feito de tudo para que ela não existisse no caso do batomuche teve 500 avisos 500 e todo mundo passou por cada um desses avisos por que quis não estou falando das pessoas que morreram lá não estou falando das pessoas responsáveis da capitania dos portos aos donos do batomuche a empresa de turismo que vendeu os ingressos o piloto lá como é que fala o marinheiro lá o que fica dentro do barco e pilota que é o chefe de tudo dele também porque ele poderia ter parado então você tinha vários 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 e antes e eu vou contar essa história agora neste nosso primeiro de janeiro nosso primeiro vídeo juntos no dia primeiro de janeiro e eu resolvi realmente fazer estou gravando hoje a dois dias do ano novo porque é uma tragédia para a gente refletir sobre nós mesmos e principalmente sobre a possibilidade de fazermos um ano melhor porque qualquer momento você pode ter essa tragédia na sua vida o grande personagem é o barco e o barco tem inclusive data de nascimento o barco nasce em 1970 no ceará e ele foi usado durante muito algum tempo ali como pesca para pescador aquelas traineiras de pesca se estiver falando errado o nome não sou realmente e não me interessa muito por eu tenho até desde o batomuxo daí eu vejo titanic eu sou meio avesso a navio barro eu sempre fico angustiado aliás batomuxo me ensinou uma coisa eu entro qualquer barco primeira coisa que eu quero saber cadê o titanic também mas batomuxo já tinha me ensinado cadê o salva vidas quantos tem como é que eu saio desse negócio aqui como é que eu pulo dessa bodega porque a batomuxo revela exatamente como as pessoas permitem que o que o erro aconteça mas ele é usado durante vários anos como barco de pesca aí em mil novecentos e setenta e seis ele é comprado por um empresário carioca que transforma o batomuxo em miniate vamos dizer assim ele transforma o batomuxo nasce para poder ter lá no ceará eram outros nomes né gente o que eu não vou não vou falar todos os nomes são três não vou falar todos lá no ceará ele nasce para ter 20 pessoas essa era a capacidade dele 20 pessoas quando esse empresário compra o barco em mil novecentos e setenta e seis que chamava petúnia acho que era esse nome que ele deu ele transforma nesse miniate com quatro suítes e ali fica ele vai até setenta e dá ele faz viagem até salvador com barco ele volta é ele empresta é pro pra pra umas associações de estudo marinho lá para o espírito santo para poder fazer depois ele vende porque devia ser rico de querer um modelo novo e no meio disso tudo a a a o barco é vendido então para um grupo de estrangeiros e espanhóis que chegaram no brasil e ele é vendido lá em 1981 ele vira desses espanhóis esses espanhóis eles chegam no brasil é é vindo lado do franquismo na 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 espanha que é um movimento ali ditatorial da espanha e muita gente caiu fora eles vem para o brasil e eles começam uma vida eles começam do zero eles acabam sendo inclusive empreendedores de sucesso eles eles investem primeiro em motéis se não me engano e em restaurantes e aí eles fazem esse esse primeiro grupo eles criam um restaurante chamado sol e mar que ficava em botafogo eu lembro um pouco desse restaurante e era bem turistão e todo e ao mesmo tempo bem chicoso porque ele ficava ali com o mar à sua frente bonito tem um outro restaurante lá na terra do flamengo uma churrascaria que é fantástico vale o preço só para você ficar vendo à vista e o sol e mar tinha isso daí também esse restaurante ele como eles eram empreendedores e o que eles resolvem fazer eles resolvem criar o que já existe em qualquer capital do mundo e eu não entendo porque que não existe inclusive em são paulo e no rio de janeiro acho que não existe mais desde o batomuche eles criam eles pegam e criam os batomuche batomuche ele é bem francês em paris tem os batomuche os barcos que fazem a travessia pelo sena mas eles são muito bonitos eles têm até alguns tem tem teto de vidro por conta de chuva ou de frio tem uns que têm restaurante mas eles são super é essa é uma indústria de turismo pesadíssimo em paris então eles são super verificados você pode entrar num batomuche em paris sem medo de que aquilo vai afundar no brasil principalmente década de 1980 não era assim que a banda tocava esse grupo resolve é fazer é como eles tinham esse restaurante sal e mar eles resolvem também criar esse grupinho de batomuche aqui pra fazer viagem pelo rio de janeiro e até as ilhas das cagarras ali em panema que é lindo é a cidade mais linda desenhada por deus aquilo lá deus estava inspiradíssimo no dia que fez porque não tem desenho geográfico mais bonito que o rio de janeiro pelo menos na minha opinião acho aquilo de uma coisa aquele negócio e aí eles resolvem fazer essa travessia essa viagem de batomuche pelo rio de janeiro eles já tinham tido dois batos antes batomuche 1 e batomuche 2 e aqui eu já vou pôr um ponto um desses dois batos eu acho que o primeiro ele pega fogo pra você ver como a manutenção já não era uma coisa lá muito gostado por essa turma né ele pega fogo mas por sorte ele não é não tem vítima e ninguém ficou sabe só se falou disso depois não tem depois quando você quando o batomuche 4 que é o que afunda você vai resgatar as histórias do passado então eles já tinham eles já tinham tido dois batos o primeiro é pega fogo e o segundo eles vendem porque eles cabiam poucas pessoas eles já tinham bater batomuche 3 e eles compram batomuche 4 que é esse desse empresário carioca que comprou lá de fortaleza quando eles compram o mini at do empresário carioca que estava super tranquilo de acordo é o barco já tinha um ponto ali para quem entende de barco parece que já pendia para a direita por algum problema do casco dele mas eles eram uma mini pendida quando eles compram esse batomuche eu quero entender como é que ele sai o batomuche da capacidade de quando ele foi construído você estava novinho foi lá em fortaleza que era uma capacidade para 20 pessoas como que ele passa para 153 aprovado pelo pelos órgãos competentes o ele cresceu deram uma vitamina e ele expandiu é e o pior as reformas feitas por essa turma desse desses espanhóis eu vou falar o nome deles depois é é uma reforma eu não tenho nada de barco a quando você vai lendo a forma você fala qual a dúvida que vai afundar vocês terem uma ideia o barco foi construído foi feito uma primeira transformação em suíte quando ele é comprado eles tiram tudo tiram todos os quartos suítes e tudo mais eles pegam toda a parte de baixo que era tudo de piso de madeira e colocam quatro toneladas de 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 concreto para virar também vai falar que não tem nada eu não entendo mesmo agora gente será que vai ficar mais pesado tinha uma escada grande que levava para a parte de cima eles tiram essa escada e colocam aquelas escadas caracol de ferro deu mais amplitude para ter mais mesas mas para você subir e descer é muito mais complicado todos os móveis eram soltos ou seja qualquer batida no mar a mesa balança em cima de vocês pode se machucar né pelas mesas e pelas cadeiras o número de 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 salva vidas era menor porque eles achavam feio ai é muito feio salva vidas não é uma coisa que combina com a beleza do meu barco então tira diminui estou com deus deus está comigo estou na fé estou na fé senhor né estou na fé tudo vai dar certo para que eu preciso me preocupar se esse barco vai virar e um detalhe como alguns turistas tinham passado a mão no salva vidas outro dos poucos que existiam então nada mais lógico do que eu fazer o que uma amarração de salva vidas no teto porque assim ninguém rouba mas também assim ninguém pega né você não rouba o salva vidas mas se você precisar você não consegue pegar o salva vidas e colocar todos esses elementos que eu estou trazendo são elementos que vão corroborar nessa equação dessa tragédia horrorosa de uma tragédia anunciada esse grupo de espanhol já estava lá no seu terceiro quarto barcos batomux eles precisam ter uma ideia é só em agosto de 88 que eles recebem uma autorização para andar com o barco em agosto de 1988 esse terror acontece em dia 31 de dezembro de 1988 eles recebem autorização para andar em mar aberto somente em agosto de 1988 somente em agosto de 1988 sendo que eles estavam operando esse barco esse batomuxo que virou batomuxo 4 que afundou já desde 81, 82, 83 que seja ou seja, eles estavam há muitos anos fazendo as travessias para Ipanema porque saia de Botafogo e até Ipanema para as Ilhas Cagarras em mar aberto quem já fez viagem de barco pelo Rio de Janeiro é assustador um pouco quando você passa ali pelo naquele bico ali que começa a virar urca sei lá o que que é praia vermelha que dá uma volta assim se você quiser ir para Ipanema aquilo é um mar aberto já ali é um monte de onda em barco bom dá uma mexida em barquetito feito para pescar com um monte de coisa solta imagino que não dá e eles fazem essas viagens olha só como eles já estavam safados eles já estavam fazendo coisa errada quanto dinheiro foi dado aí para eles ficarem porque tem a Capitania dos Portos e fica fazendo ali um certo uma operação para ver como é que fala quando você bloqueia operação bloqueia tipo operação bafômetro eles fazem operação masômetro sei lá como é que fala isso e eles param os barcos para saber se o número de pessoas que está lá dentro a capacidade é correta eles tem que verificar o barco para ver se lá embaixo no porão está tudo certo com a casa de máquinas se os banheiros lá embaixo estão vedados vai guardando essas informações você vai descobrir tudo que acontece batom bucho então é natural você tem esses bloqueios então imagina durante todos esses anos eles fazendo essas travessias ilegais o quanto é que não o quanto vai me dizer que nunca pararam nesses 5, 6 anos aí que eles ficaram fazendo travessia ilegal não teve um bloqueiozinho e aí eu te pergunto como é que passou como você acha que passou? eu tenho minhas opiniões sobre isso acho que corroboramos na mesma né nada como e na época então que não tinha pix, cartão nada que todo mundo andava com grana e cheque era mais fácil de você né por ali ó põe no meio do caderno aqui e passa e assim foi culminando eu só espero que essas coisas tenham mudado eu acho que não mudaram só pioraram só ficaram mais eletrônicas mas assim o quanto que o suborno a ganância a falta de respeito com o outro faz tragédia acontecer e o batom bucho a gente sabe porque ficou famoso quantos barcos por aí estão caindo naufragando às vezes a gente nem é noticiado sobre isso por conta inclusive desse tipo de atitude e os espanhóis vão prosseguindo aí eles ainda abrem tem um que eles são todos sócios entre eles é uma confusão de sociedade começam com três passam pra quatro aí um é sócio num negócio que é sócio do outro é um cara que quando os espanhóis chegaram ajudaram esse cara ajudou sempre ajudava os outros espanhóis a se darem melhor a construírem coisas só que ele sempre tinha que ser sócio também ter participação no negócio meio soprano meio máfia sei lá quando eles têm lá o restaurante o sol e mar cria uma nova empresa que chamava batomushi turismo para gerenciar os batos que eram usados para fazer essas travessias tinham almoços também do sol e mar então você já tinha mesas também que você podia ficar almoçando pelo mar ali eu não acho que deve ser agradável aquelas ondas batendo de lado pro outro com o copo caindo porque tudo caía a mesa mexia? já mexia! eles pensam o seguinte o turismo principalmente no Réveillon é altíssimo todo mundo quer ver os focos do Rio de Janeiro então eles criam aí uma parte dos sócios com outros sócios criam uma outra empresa chamada Itatiaia Turismo essa empresa é quem aluga pega os barcos durante o Réveillon e faz as vendas dos ingressos com a festa que existia lá dentro não era então do restaurante sol e mar mas era com era alugado por eles para essa agência de turismo cujos sócios também parte deles eram sócios desse restaurante então tava tudo certo tava todo mundo interligado quem é responsável pelo pela manutenção do barco é o restaurante sol e mar são aqueles donos eles param de fazer o seguro em 1988 eles param de fazer o seguro no começo do ano porque ah tá tudo dando certo pegou fogo e nada aconteceu pra que que eu preciso de seguro essa empresa vende ingresso inclusive vendia ingresso às vezes na hora ali porque todo mundo queria todo mundo assim todo mundo que que gostava dessas coisas assim tava a fim de ir nesses barcos tem gente inclusive eu vou indicar um livro do Ivan Santana que é absolutamente incrível e ele conta histórias de pessoas que chegavam lá e falavam mas é isso a festa ah não quero porque era meio cafona tinha um que ai batomuji mas era cafona você vai lendo que que tinha no total eu não quero estar nesse barco ah não quero um banheiro gente 153 pessoas as de papel higiênico eles alugavam para o réveillon e devia ter no dia primeiro também travessia porque o dia primeiro também é um dia importante de turismo para é né para essa parte esse momento do ano aqui então eles começam a vender os ingressos parece que hoje seriam valores de 200 dólares por pessoa então uma bagatela de cinco reais mil reais por pessoa não então assim é onde eles vendiam que ia ser uma coisa super exclusiva e tudo mais não se sabe para vocês terem uma ideia a agência de turismo não tinha uma lista de passageiros não se sabe quantas pessoas estavam dentro do barco até hoje se fala no número 145 se fala no número 143 se fala no número 149 de onde vão vir esses números a gente vai descobrir mas lembrando que a capacidade oficial averbada pelos órgãos públicos responsáveis era de 153 pessoas essa era a capacidade legalmente falando um barco você vê foto daqui gente onde cabe 153 pessoas nesse barco? não deve caber 5 pessoas ali embaixo como é 153 as pessoas compraram os ingressos antes alguns ingressos ainda tinham porque olha sabe o que eu acho que acontece? deve ter acontecido deve ter bem mais gente porque assim chegava ali na hora o cara dava a grana eu deixava entrar o jantar super hype super exclusivo todo mundo que ficou vivo conta inclusive do horror que estava lá dentro porque primeiro você não tinha mesa para todo mundo tinha uma ceia que ia ser servida a ceia parece que era uma porcaria devia estar tudo muito mal feito as bebidas parece que eram de segunda tinha um grupo lá cantando parece que estava super ruim não o grupo só mas a qualidade das caixas de som não tinha lugar para todo mundo gente então tinha gente em pé pelos lugares um banheiro só e os móveis soltos e sem salva-vidas o barco sairia às 9 horas da noite no dia 31 de dezembro de 1988 retornaria às 2 horas da manhã no dia 1º de janeiro é uma tristeza quando ele sai o barco às 9 horas ele vai até ele começa a andar e ali mesmo já tem gente que começa a reclamar porque pô eu estou em pé vocês me falavam que era um jantar sentado está uma porcaria ficam reclamando e ele vai seguindo quando começa a servir a ceia o que você acha que acontece quando você tem 153 pessoas onde deve caber uma e tem a ceia servida todo mundo ataca a ceia porque está todo mundo com fome além de tudo 9 horas da noite está todo mundo com fome então começa já aquela coisa das pessoas transitando pelo barco tem pessoas que já vão relatando que começam a achar tudo esquisito nesse momento umas 10 horas aqui eles estão indo para a Copacabana que eles saem ali de Botafogo que é bairro próximo de carro você faz em 3 minutos mas pelo mar é um belo caminho que eles estão indo o a capitania dos mares lá para o barco descem dois sargentos e faz uma checagem inicial e eles falam tem mais gente aqui do que permitido a gente vai voltar lá para o Solimar olha vamos para os sinais um sinal antes duas ou três semanas antes um francês tinha fechado o barco para levar os amigos no meio do caminho ele falou volta isso daqui vai virar porque o cara entendia de barco ele falou volta ele desceu e avisou esse barco vai afundar isso está uma porcaria já tinha o sinal do francês aí no meio do caminho para a capitania dos portos fala para voltar eles voltam para o restaurante voltam ali para o pia do restaurante e eles resolvem aí chega o dono do barco que estava lá no pia chega o dono do barco o dono do barco chega para eles e tem uma conversa ninguém desce do barco eles falam ninguém desce o dono do barco não precisa descer e as pessoas ficam lá comendo e bebendo o sargento resolve fazer uma contagem no olho gente como é que você conta no olho com as pessoas transitando então ele fazia um esse pessoal um já foi para cá fez dois na primeira contagem dele deu 145 pessoas ainda dentro dos 153 o cara que estava com ele virou e falou vai contar de novo porque eu acho que tem mais conta de novo deu 149 com um detalhe esses sargentos aí eles não fizeram a revista obrigatória quando você para um barco uma das revistas obrigatórias é você descer ao porão e ver a casa de máquinas no porão além da casa de máquinas também ficava o banheiro o banheiro já estava revelando o que vinha por aí se ele tivesse descido se esse sargento tivesse já lá no mar descido e feito a primeira vistoria que é obrigação desse cara que esse cara é pago para isso quando ele descer chegasse ali no porão ele já ia ver que já estava saindo água do mar por baixo da privada uma bodeguinha de borracha já estava solta e já estava solta já fazia um tempo só que ali já começou já estava solta é aquele negócio né começa a ter um vazamento se você não arrumar aquilo estoura ele é pequenininho se você vai mantendo ele vai abrindo água é poderosa uma das coisas mais poderosas da natureza é a água como ele não desce ele não vê no banheiro já estava com água do mar vindo por baixo da privada parece que você andava ali e já sabe quando o sapato vai fazendo pleque 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 então ali ele já poderia ter parado mas ele não desce ele não faz o que? o trabalho dele e ele libera o barco pergunto de novo como? fica aí a resposta para todos nós o barco então volta o batomuxo 4 volta para o seu caminho o batomuxo 3 já estava lá na frente já estava chegando no copacabana o batomuxo 4 ele começa ele volta para o caminho volta do começo ele sai de lá e continua já só que ali já não estava um tempo muito bom estava meio que garoando tinha mais vento e tudo mais algumas pessoas quando passa ali mais que continua mais chegando já mais quase mar aberto algumas pessoas começam a perceber que o barco está muito esquisito ele já balança demais porque já começou a entrar água por baixo ali do banheiro essa água já estava indo para a sala de máquinas então estava tudo ficando pesado você lembra que eu falei que ele tinha um pêndulo já para a direita então imagina o seguinte ele está indo para a direita se você quando a água a água bate e você volta então ele vai começar a fazer isso o barco já está chegando tem um casal inclusive que pede o salva-vidas ele fala me dá salva-vidas só que as pessoas já estavam manguaçando que também a prova gente vamos lembrar que ano novo todo mundo manguaça né só que você está você vai virar um barco você está manguaçado um monte de coisa você não vai conseguir nem se você souber nadar esse casal pede o salva-vidas o garçom vai ficar meio bravo ai que coisa chata pedir salva-vidas pessoa mais negativa não está otimista e ele dá e parece que esse cara consegue pegar porque está tudo amarrado ele não consegue desamarrar e ele pega e bota na mulher dele e fica nele esse cara inclusive estava com a filha com o Genja filha grávida e essa é uma cena muito bonita é é que quando começam os resgates isso foi visto isso foi um reality show claro que eu não vi ao vivo porque já devia ser umas duas da manhã eu estava morrendo de sono eu era criança então fui dormir adolescente aí mas eu vi depois passou isso deve ter no youtube tudo porque está lá o pai esses dois senhores que fizeram o salva-vidas já foram resgatados aí chega o Genro e aí faltava só a filha grávida que ela já estava lá só que ela ela ficou tão cansada de nadar e tudo mais que ela não conseguia falar para eles ela via eles e ela não conseguia ter força para falar estou aqui aí parece que tem um fiapo de voz dela que alguém gente tão bonito o encontro deles eu acho que são acho que a única família que ficou inteira muito triste então esse casal vai e as pessoas ali já manguaçando falam é começa a cantar né se essa budega não virar olê olê olá eu chego lá essa foi a trilha sonora tinha um cara inclusive gravando com uma uma câmera filmadora da época de VHS uma pena porque essa filmadora sumiu é que tem tudo ele estava gravando o tempo inteiro ele grava inclusive quando o barco vira com todo esse aí esse movimento de barco esquisito fazendo assim as pessoas descendo para o banheiro subindo e falam cara mas está cheio de água lá dentro não pode ser só xixi porque essa pessoa a gente é porca e não e faz xixi no chão mas não é só isso porque você dava a descarga a água ia para o tal do esgoto só que a tal do esgoto que fica dentro do barco já estava cheio de água do mar então assim era assim estava chegando às onze e cinquenta da noite às vinte e três horas e cinquenta minutos é que acontece tudo porque com tanta água embaixo da da sala de máquinas ali apaga as luzes imagina o terror quando acaba a energia e quando acaba a energia o barco vai o barco vai e ele vira todas as pessoas que estavam principalmente na parte de baixo do restaurante elas não foram impactadas somente com um barco virando com a ausência de um som em um barco virando elas foram impactadas por mesas soltas cadeiras soltas bebidas pessoas caindo porque tinha muita gente em pé ausência de salva vidas mas tem gente que morreu com a batida da mesa na cabeça tem gente que morreu que não sabia nem onde estava lá dentro porque você não sabia para onde ia as onze e cinquenta da noite o Batomushi revela todo o seu terror com a virada do barco automaticamente começa tinha um cara ele é tão eu vou pôr o nome dele aqui ele estava vindo lá de Niterói ele queria ver os fogos em Copacabana e ele pegou o barquinho dele e veio acho que estava com a mulher dele e tal e ele estava vindo ele chega ele é a primeira pessoa a chegar com o barco virando ele salva trinta pessoas só que não podia pôr mais gente pra você que colocasse mais gente no barco aí o dele ia virar eu imagino a dor que não deve ser dessa pessoa vindo outras pessoas pedindo socorro o mestre Arraes e o armador gerente que inclusive morrem parece que um deles aí que é a pessoa do rádio avisa o Batomushi 3 do que está acontecendo e o Batomushi 3 pega todo mundo e fala assim não tem fogos vida vambora tem que pegar as pessoas aí outros barcos começam a vir e a salvar as pessoas só que tem pessoas e os relatos são terríveis porque de gente que vai salvar uma pessoa e morre de gente que era eximinada da dor e não teve a chance de tentar buscar o ar porque simplesmente foi pego de surpresa bateu alguma coisa na cabeça 55 pessoas morreram e houve também uma uma pessoas muito muito cruéis né eu tenho uma amiga inclusive que é sócia do Yacht Club do Rio de Janeiro e ela estava lá ela contou isso pra mim uma vez porque o que acontece o Yacht Club do Rio de Janeiro quando os copos começaram a chegar eles começaram a ir pro Yacht Club ela estava na festa e ela viu os copos chegando e as pessoas que estavam vivas sendo resgatadas nisso estava chegando um barco grande com um cara ali todo mundo vai em cima desse cara e fala vamos pegar esse barco e vamos lá vamos ajudar as pessoas porque imagina Yacht Club é de gente é um comodoro que é o chefão é de gente de marinha e é uma regra da vida você não negar ajuda ainda mais você tendo os meios possíveis e eles e esse cara se nega ah não gente ano novo não é meu nada não não vou esse cara depois foi expulso inclusive do Yacht Club ele quase pagou o pato ali de porque é um crime né eu acho que você negar ajuda pra um ser humano numa situação assim é um crime e eu acho que até é e aí essa minha amiga inclusive ela faz parte dessas pessoas que entraram no barco e foram até lá só quando eles chegaram já estava tarde ali você só tinha corpos a serem resgatados você não tinha mais vidas a serem salvas coisas que vão acontecendo que são impressionantes e que você olha e você fala é não é possível deve ter tido um upside down do Stranger Things eu sei lá entrou no no mundo do Harry Potter quando estava o Valdemort e as pessoas estão todas ruins porque além desse caso do Yacht Club que o cara se nega e essa negação dele tirou vidas reais porque houve um eu acho que o barco dele até parava ele tinha que tirar eu espero que essa pessoa tenha melhorado como ser humano e perceba o horror que ele fez né quanto ele foi o anjo da morte de pessoas só que as pessoas eram sendo resgatadas né por Yacht Club e também algumas voltando por exemplo tomou os três quando passou e pegou gente levou lá pro pier do restaurante do Sol e Mar quando eles chegam no restaurante além da festa nos barcos o Sol e Mar tinha uma festa no restaurante e as pessoas chegaram molhadas destruídas arrasadas procurando os seus é emocionada imagino porque assim gente tem marido que perdeu mulher tem mulher que perdeu marido filho só nora e tudo mais tem gente que perdeu amigo tem gente que perdeu todo mundo tem família que foi dizimada não sobrou ninguém você tinha no dia seguinte um enterro de pai mãe filho filha não sobrou uma pessoa só que essas pessoas vivas elas chegam ao restaurante e elas querem entrar elas querem gente alguém tem que fazer alguma coisa você é o dono do barco você é o dono da agência você que criou tudo isso eu te paguei eles chegam no restaurante gente e o restaurante não é bonito vocês entrando assim gente vamos pra lá daqui a pouco eu vejo daqui a pouco eu vejo vocês tem meus convidados vocês acreditam nisso? parece que foi uma parece que foi uma brigaiada bom eu não respondo por mim se isso acontecer porque não isso é um desrespeito do desrespeito do desrespeito mais um desrespeito pessoas que até chegaram e ficaram ali no restaurante daí chega uma hora que eles param a festa né porque eu estivesse numa festa com pessoas chegando naufragadas eu não tenho lógica de eu continuar fazendo participando de uma festa espero que as pessoas que estavam lá dentro da festa alguém meu Deus tenha tido um clique de humanidade pessoas que foram chegando e que estavam vivas e encontraram os seus e nesse momento acho que deve ser de um agradecimento muito louco uma coisa muito doida né gente as pessoas chegando tinha uma polícia ali para pegar um nome e tal é como eu digo o Titanic destruiu o romantismo o Batomushi trouxe a realidade à tona olha que forte ele afunda mas ele traz a realidade à tona porque não tinha polícia ali depois ficou uma briga para ver quem é que ia cuidar do inquérito porque a marinha está querendo salvar aqueles da capitania lá que não fizeram trabalho deles aí o outro quer salvar o seu uma polícia quer aparecer ninguém faz nada bom o que acontece tem lá o negócio tem uma pessoa falando me dá o seu nome por favor que amanhã eu vou te ligar preciso de ajuda as pessoas chegavam sabendo o que fazer tanto pelo pelos donos do restaurante e do barco que não a sensação que se dava é que eles achavam que eles não tinham responsabilidade nenhuma a sensação não era isso e nem pelo Estado como Estado não tinham nada ah gente ano novo né é coisa chata não dá para o fim da manhã hoje não vai dar gente a gente está com super trabalho aqui não vai rolar mais ou menos isso que aconteceu as pessoas chegavam e vamos supor eu encontro você a gente está junto a gente se encontra se abraça chora se emociona e fala meu Deus a gente está vivo e tal bom e aí eu faço o que? porque nem água ofereciam até que alguém ficou fazendo escândalo e deu água acho que eu queria cobrar só que você está num barco vamos lembrar se você tiver muita sorte o que estava no teu bolso ainda está mas é muito provável que tudo tem gente que tirou camisa tem gente que chegou de cueca você vai tirando a roupa até para dizem que não deve se tirar eu não sei mas tem gente que fala que é para tirar para você ficar leve eu espero nunca ter para raciocinar isso na hora e aí essas pessoas chegaram e elas deixaram um carro no estacionamento algumas delas foram de carro o cara do estacionamento eu fico pensando se a pessoa raciocinou o cara do estacionamento que é o bilhete tudo bem gente ele tem que ter o bilhete até para comprovar que o carro é seu porque tem malandro para tudo até para uma pessoa chegar e falar estava no barco aquele é meu carro tá aí até achou um bilhete o outro fez um escândalo mostrou pega lá o documento do carro vai ver meu nome eu te falo tudo que tem aí dentro do carro eu te provo que é meu agora você tem que pagar mas vai pagar como? se a carteira e o restaurante táxi chamar para as pessoas fazer um local rápido de guerra de guerra mesmo com comida bebida banheiro assistência um abraço um abraço gente um abraço você dá um abraço você faz uma pessoa imagina uma criança ficou sozinha sem ninguém uma mãe perdeu os dois filhos o marido perdeu a mãe assim é um nível de 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 atrocidade emocional que é muito muito forte então tem essas coisas que além de tudo você vai você vai construindo o o o o o o a tragédia ela não para né ela não parou só no barco ela continua ela vai e vai e vai até que nada acontece inclusive com os responsáveis porque daí tem muitos responsáveis você não vai falar para não dá para falar que são só os donos do barco os donos do restaurante os donos da agência eles são sem dúvida não tinham seguro a responsabilidade da manutenção do barco era deles a agência de turismo tem que alugar uma coisa com decência entregar um serviço tem lição agora tem outros o próprio comandante ali do barco ele morreu as duas pessoas responsáveis como se fossem os os motoristas o responsável para levar daqui até lá eles morreram então fica é não digo que é mais simples culpá-los mas é não podia ficar culpa só neles que é isso que se batalhou muito ah tá, culpa os dois ali que eram os responsáveis porque em princípio pelo que eu entendi o barco não pode sair se ele não der o aval ele é maior do que o dono que se ele virar e falar com essas pessoas desse jeito eu não saio com o barco o barco tá com problema no banheiro não vou sair ele também tem que fazer a inspeção então ele é ele é meio piloto do avião ele pode não levantar voo se ele não se sentir seguro pelos outros então essas duas pessoas é é elas morreram então eles apagaram o seu pato mas teve de lá a gente tentando fazer que só eles pagassem né o sargento diz que ele que é o mestre a raiz e o armador gerente esses dois morreram então eles seriam os responsáveis é pelo barco ali como oficiais e eles morreram então tá são culpados mas já morreram os sargentos lá que pararam do do lá do bloqueio da marinha deram desculpa que eles fizeram que tinham que fazer não aconteceu nada com eles o dono daquele barco do iate clube que não quis ajudar esse perdeu o iate clube ele foi expulso do iate clube não perdeu na justiça mas perdeu na vida então ele não pode mais ser do iate clube do rio de janeiro o julgamento dos donos do restaurante da agência e do barco é o julgamento primeiro julgamento acontece em 1990 e eles são inocentados aí é feito um novo julgamento em 1993 que nesse segundo julgamento três só dos responsáveis foram sentenciados que são o álvaro costa o avelino rivera e faustino puertas vidal eles foram sentenciados por homicídio culposo a quatro anos de prisão em regime semi aberto só que eu vou ler até eu vou falar desse livro aqui do ivan santana batomux mas ele até escreve aqui só que no ano seguinte ou seja em 1994 os três réus valendo-se do fato de que só dormiam na prisão e passavam o dia soltos fugiram do país álvaro foi para portugal que não extradita seus cidadãos avelino e faustino foram para espanha eles assim escapavam de outras condenações por crime de sonegação fiscal além de se livrar parcialmente do pagamento de indenizações aos parentes das vítimas do batomuxi 4 o que eu ou seja várias pessoas que pediram indenização ganharam mas nunca vão receber porque eles nem no Brasil moram se eles estiverem assistindo eles deviam ter um pouco mais de menos covardia né primeiro cumprir a sua pena e pagar as suas acho que a alma nenhuma fica livre a não ser que a pessoa seja muito psicopata e muito autocentrada ou narcisista então eu não posso julgar os meus olhos tem que pensar com a cabeça deles devem ser mais narcisistas porque desde 94 nunca mais voltado para o Brasil então nem aí para os familiares das vítimas e para as vítimas porque acho que eles não fizeram nem gente o batomuxi afundou dia 31 de dezembro de 88 dia 10 de janeiro de 1989 já estava aberto o restaurante que não foi ninguém foi ninguém porque foi uma comoção como é que você abre um restaurante assim sabe faz um luto aí né cara dá um tempo ai mas tenho conta para pagar sim você tem conta para pagar mas se tivesse feito direito você ia ter conta para pagar para sempre agora você tem uma conta enorme para pagar inclusive uma conta social e moral só esses três esses três que foram condenados mas não pagaram nada não aconteceu nada com eles as pessoas as vítimas que conseguiram a indenização como eu contei não vão receber não vão ter nada e assim o batomuxi trouxe a tona como eu disse a desfaçatez da justiça pelo menos a época brasileira que nada aconteceu é uma tragédia que liquidou a vida de 55 pessoas com certeza deixou muita 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 gente é traumatizada e assim vai ficar eu pergunto se depois de tudo o batomuxi é ensinou alguma coisa desses barcos que fazem essas travessias a mim ensinou muito eu fiquei eu não sei eu sou muito respeitador com o mar mas desde então eu entro e fico olhando salva-vida tal quando eu assisti a Titanic como eu contei já fico olhando até o coisinho então eu fiquei muito assustado eu sou uma pessoa assustada por causa do batomuxi mas um bom susto porque isso me deixa ligado mas as pessoas as pessoas que fazem os donos de barcos eles têm essa consciência de que não pode contar com a sorte não pode contar com a rainha do mar pode contar com com salva-vida com com número de pessoas correto com móveis presos com não colocar material que sobrecarrega peso com manutenção dessas borrachinhas que deixam a água entrar espero que espero eu acho que às vezes uma tragédia pode melhorar o mundo e impedir novas tragédias então que pelo menos elas tenham servido realmente para alguma coisa mas eu tenho certas dúvidas aqui eu quero fazer uma homenagem a atriz Yara Amaral não é porque ela era uma atriz Yara Amaral não é disso tem 55 vítimas todas as vítimas tem o mesmo valor só que como eu falei antes a Yara Amaral ela se tornou a porta-bandeira pelo fato de a Yara Amaral estar dentro daquele barco que também se tornou tudo que se tornou além do batomuxi ser um barco famoso exclusivo elitista elitizado glamuroso do Rio de Janeiro você tinha dentro do barco a Yara Amaral que eu vou falar dela um pouco agora porque ela entrava na casa de todo mundo na década até a morte dela até até 1988 em uma certa homenagem às outras vítimas a Yara Amaral muita gente nova não faz ideia de quem seja mas nós tínhamos temos ainda vivos grandes 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 atrizes a Yara Amaral era uma das seletas top 5 do Brasil é assim era você tinha uma década você tinha Beatriz Segal Fernanda Montenegro Marília Pera Marieta Severo Natalia Timber em Altíssimo Marieta Severo um pouco mais nova mas assim sabe em mulheres de cinquenta e poucos anos atrizes super Glória Menezes Glória Menezes um pouco mais velha mas Tônia Carreiro você tinha atrizes que foram talhadas no teatro no ofício de ser atriz e a Yara Amaral era uma delas a Yara Amaral foi uma atriz de uma força dramática impressionante e de comédia também ela tinha vários e vários prêmios de teatro mulher da vida ela era uma mulher cultuadíssima por quem gostava de teatro cinema e tv ela fez personagens inesquecíveis que aproveitem que tem na Globoplay Fera Radical foi a última novela dela onde ela fez a fazendeira sempre ela e a Malu Mader né Malu Malu e a e era o grande embate era Yara Amaral e Malu Mader então a Malu Mader no ápice da sua beleza e do seu talento juvenil a Yara Amaral no ápice do seu talento de grande 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 atriz inclusive a Yara Amaral e a Malu Mader fizeram Mãe e Filha na minissérie Anos Dourados se não me engano a Yara Amaral era a mãe dela da Lurdinha é outro personagem impressionante da Yara Amaral ela fez uma novela não sei se está na Globoplay que é a Guerra dos Sexos a primeira versão que ela faz ela e o Ari Fontoura e elas são pais da da Lucélia Santos que vinha de uma novela extraordinária Vereda Tropical então você tinha as novelas eram tão não é saudosismo tá é só história boa mesmo as histórias da década de 1980 eram muito muito boas eram grandes autores grandes atores você tem aí 90 algumas coisas legais 2000 acho que a última novela que eu assisti foi Senhora do Destino que é excelente por Agnaldo Silva e mas a Yara Amaral ela era a representatividade de uma grande atriz e o Batomushi tirou da TV do cinema tirou das artes brasileiras uma mulher que estava no seu ápice total de 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 poder fazer o ofício dela e que ela fazia tão e tão e tão bem ela ela teve merecidas homenagens à época eu me lembro da Natália Thunberg lendo Fantástico uma carta a ela deslumbrante teve movimentos de artistas em função dos filhos da Yara Amaral e pra não pro Batomushi não ser esquecido teve um movimento grande no Rio com Chico Buarque com a Fernanda Montenegro com todos os grandes atores e cantores e compositores que era isso que o Rio de Janeiro tinha esse monte de gente morando ali então era tudo muito forte e tal e a e a Yara Amaral ela ela entra na lista da da das tragédias da arte de pessoas que tinham que ter vivido mais é bonito você ver uma mulher como a Fernanda Montenegro tão ativa nos seus noventa e poucos anos é triste você chorar a morte da Beatriz Segal aos noventa e poucos anos mas é tão bonito aplaudir ela pela obra que ela deixou pela vida então ela teve tempo bastante de atuação de de deixar registrado é a a Tônia Carreiro assim é bom quando você vê esses grandes artistas tendo uma vida longa porque ela tá deixando um legado longuíssimo e a Yara Amaral infelizmente nos não foi permitido a ela isso pelo descaso e pela falta de humanidade de pessoas que estão ali apenas olhando o dinheiro e não querendo realmente fazer um negócio pra mim esses espanhóis esses portugueses eles só queriam dinheiro eles não estavam afim de fazer um grande negócio nenhum empreendedor nenhum empresário com responsabilidade conseguiria dormir sabendo o que fez principalmente fugir eu espero ainda que esse boom de streamings aí de Netflix Paramount Plus Lionsgate agora que antes era o Star Play o Star Plus é tudo Plus Play às vezes eu me confundo mesmo gente e não me confundo que o Batomux venha a ter um documentário importante pra botar esse assunto na mesa de novo principalmente pela falta de justiça que esse caso teve 55 pessoas morreram elas não foram justiça elas não tiveram a justiça merecida outras pessoas foram impactadas pelo resto das suas vidas imagina que tem gente que tem entrado em pânico no céu de casa o quanto que isso foi quantas pessoas deixaram de fazer de viver quantas pessoas deixaram de viver apesar de estarem vivas e não estar na lista dos mortos mas a sua mente pode muitas vezes sucumbir ao medo e é eu acho que merecia o Batomux merecia ter um um grande projeto e eu indico pra vocês esse livro aqui do Ivan Santana que eu estou pondo aqui também porque as vezes sai sai invertido o nome não tem por quê que é o do Ivan Santana o Batomux e o Ivan Santana uma tragédia brasileira é da editora Objetiva é difícil achar esse livro acho que ele está esgotado mas tem os cebos por aí que te permitem uma pena porque um livro um autor como o Ivan Santana ele não pode não ter o livro sempre editado o Ivan Santana inclusive ele faz um outro livro plano de ataque sobre 11 de setembro de 2001 que hora que eu já li coisa hein inglês e tudo mais o dele é eu acho que é um dos melhores relatos e pesquisas o Ivan Santana sabe te prender esse livro do Batomux você lê em duas horas estou falando sério você lê em duas horas a plano de ataque você vai ler em dois um dia e meio dois dias ele tem outros livros o Ivan Santana eu acho que é um dos grandes autores da modernidade atual dos anos 2000 ele é muito muito interessante ele sabe contar uma história com o verbo no tempo presente mesmo você sabendo que é passado e ele te coloca dentro do local e você torce para que tudo mude ele te deixa uma ansiedade porque você sabe que no 11 de setembro você sabe que o avião vai cair você sabe que ele vai entrar só que você está lendo tem presente o que a pessoa está passando então você fala não dá para pegar a sensação que você tem que ser transportado para dentro do avião e o Ivan Santana faz isso também brilhantemente no Batomuche porque ele além de tudo ele resgata as histórias das vítimas as histórias tanto das mortas como das vivas e o enlace final ele conta inclusive que o próprio barco por onde estará a Batomuche o Batomuche ele sumiu porque ele foi tirado do mar dia 17 de janeiro ele é tirado do mar e ele é levado de volta ali para um pira ali e lá ele fica a carcaça dele e ele se eles até até o próprio Ivan Santana conta que se eles tivessem vendido naquele momento a carcaça eles teriam levantado à época mais ou menos uns quase 200 mil dólares isso já seria bom para ir para por indenização já ficar numa conta de indenização 200 mil dólares a época gente era dinheiro a dar com pau ainda hoje é mas na época era mais ainda só que aí inclusive as vítimas não querem elas querem que fique e sumiu ninguém sabe ninguém viu Batomuche pode estar no fundo do mar de novo Batomuche pode estar pode ter sido desmontado vendido sem ninguém saber o que aconteceu com Batomuche é mais um mistério dessa tragédia assim como o que aconteceu com os responsáveis por essa tragédia indico muito o livro porque o livro realmente ele te traz ele faz isso que eu não consigo fazer com todas as vítimas o livro consegue ele traz todas essas histórias particulares que se entrelaçam e que todas vão se perder no mesmo momento vale muito a pena ler é isso pessoal então espero que vocês tenham gostado né essa é uma história para a gente refletir eu sempre acho que quando a gente vê essas tragédias a gente primeiro tem que agradecer de não estar lá e segundo aprender a olhar aquela tragédia e a gente não participar de uma futura e o terceiro principalmente é a gente se inspirar na vida do outro para a nossa própria melhorar então de agradecer mesmo parece bobagem eu acho mas eu acho que sempre primeiro de janeiro é o momento certo da gente fazer isso que é o de a gente olhar nossa vida e olhar e falar vamos em frente vamos embora a gente está vivo está vivo está com saúde parece de novo ai papim não é se você está vivo está com saúde já está com meio caminho andado aí é só trabalhar ou casar com alguém rico ou ganhar na mega cena mas eu ainda prefiro eu ainda prefiro trabalhar e genuinamente buscar um equilíbrio né a felicidade nada mais é do que um equilíbrio porque quantas pessoas não estavam dentro do batomuche ou dentro do onze de setembro ou na tragédia da TAM ou no ônibus que pegou fogo ou naquelas pessoas que caíram a ribanceira quantas pessoas ali não naquele momento perceberam que ela não fez tudo que podia e por uma bobagem simplesmente porque não quis fazer então faça façamos né façamos tudo principalmente façamos este canal para nós e que é um prazer de verdade estar aqui conversando sempre com vocês só tenho a agradecer 2022 foi um grande ano 2023 será também isso por conta de vocês muito obrigado e eu vou pegar o Dete que está dormindo ali no sol ela tadinha ô meu amorzinho vem comigo vem meu amor me perdoa me perdoa só para você dar tchau dá tchau pede para se inscrever curtir compartilhar ligar sininho o número lá e muito obrigado gente a Dete e eu agradecemos agradecemos muito por vocês estarem aqui obrigado eu tô vendo aqui da janela duas pessoas lá em cima no outro prédio não vão se jogar não pelo amor de Deus eu vou ter que fazer um crime essa correndo? não se joga não hein menino vai para dentro ah não eles estão só arrumando um negócio ali ai que susto gente você vê duas pessoas quase penduradas voltei vou parar parar e começar mas eu tenho um pavor de multidão então eu acho que se eu chegasse lá não entrava porque eu realmente não gosto de multidão não gosto não gosto não vou só pensa no banheiro na saída como vai embora cadê o carro ai não eu sou uma pessoa meio avessa meio não totalmente avessa essas essas sabe não gosto muito não então eu acho que eu nem entraria eu olhar e falar ai gente eu entubo esses 200 mas não vou mas eu já saberia não tinha nem comprado né então bom por que eu tô falando isso? você vai entrar no meio quinhave eu vou ter que tirar ali não vai não tem lógica por isso que eu tô falando no meio do programa mas fica aqui pro meio quinhave e você também não gosta de multidão? escreve ai pra mim as bebidas eram horrorosas eu não tomo uísque mas quem gosta de uísque falou que minha mãe de Deus é que lá é tomar e morrer ah que piada boba né pra tomar e eu vou voltar 53 pessoas onde deve caber uma e tem a ceia servida com o helicóptero passando então vai ser um inferno sempre que passa um helicóptero eu penso onde vai essa pessoa Jesus? onde vai descer? não gosto de helicóptero nossa senhora não entra bem eu tô ficando um velho bem medroso ai que bom assim eu não vou cair nesses riscos bom o que que serviu a ceia o que não deve ser isso porque o piloto lá do barco marinha do barco lá o como é que é o nome dele gente? é o Mirão Mar peraí eu vou pegar esse nome aí ah eu anotei como é que é o nome dele? peraí fica ai não sai dai abrem por não tô no clark gente tô lendo do do clark olha gente eu anotei o nome daquela pessoa que é um nome diferente não tô muito sem óculos daqui vai pra meio que óculos viu? porque até eu achar vamos ver ninguém tá teatro turismo porcaria tá teatro mestra raiz mestra raiz e armador achei o nome aqui ó mestra raiz e armador gerente gente eu escrevo de um jeito que nem eu entendo depois fica difícil né de eu não sabe não é que eu erro o nome e escrevo porque eu não sei ler o que eu escrevi parece que é o mestra deve ter tido um upside down do do daquela série que eu gosto da série gente ou tá ruim hein? aquela lá não vou falar outra coisa porque agora é Stranger Things deve ter tido um upside down você para e pensa deve ter tido você para e pensa não é possível deve ter tido um upside down do Stranger Things ou sei lá entrou não